Bom dia, Pai do Senhor, Evangelista Davi. Rapaz, pior que é a verdade mesmo, porque quem me mandou foi um amigo meu, o pastor Gildas, aqui do bairro, que sempre tá na lajinha, e meu irmão mandou também, na mesma hora, hoje de manhã, meu irmão também, né, o Ronaldo, sempre tá orando ali. Rapaz, tomar cuidado, hein.